Pois não, abraços amigos desse Jornal de Esportes da Jovem Pan, eu falo aqui do CFA Laudo Natel em Cotia, o centro de treinamentos do São Paulo das categorias de base. O time se representou agora pela manhã aqui no CFA, na parte da tarde o time volta a treinar na Barra Funda. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, esteve acompanhando o treinamento, a representação do elenco profissional e concedeu uma entrevista à imprensa que estava presente aqui. Falou de vários assuntos, inclusive da Copa do Mundo de 2014 e não deixou de criticar, por exemplo, Itaquera, estádio onde será construído o futuro, a futura sede do Corinthians. Em 2014 está encerrado, você acha que morreu o assunto do Corumbi? Claro. E o que você achou disso? Primeiro não está, porque se vocês examinarem com frieza, com frieza, deixando as paixões de lado, onde está avançado a Copa do Mundo em São Paulo? Primeiro, todos os senhores que mexem com esporte têm que saber que não há Copa do Mundo no Brasil sem São Paulo. Porque a substância está em São Paulo, a rede hoteleira está em São Paulo com 42 mil leitos. A rede hospitalar, o transporte de massa de qualidade, etc. Está em São Paulo. Você não pode fazer em Minas, não tem hotel. Tem um hotel lá, acho, cinco estrelas. Uma sexta-feira que tem projeto no Congresso de importância, você não dorme em Brasília. O Rio é ocupado pelo seu turismo natural, pela sua beleza natural, etc. Quem pode oferecer isso é São Paulo. E qual é o estádio em São Paulo? Não é difícil? Você vai fazer em Pirituba, digamos. Como é que você chega em Pirituba? Como é que é o negócio do hotel? Como é que é o negócio do transporte? Como é que é o negócio do metrô? Como é que é o negócio hospitalar? O sujeito se lesiona lá, o bláter? Como é que ele vai ser socorrido lá no negócio? Não é diferente de outros locais. Se temos, por exemplo, Itaquera, você chegar lá, você tem que chamar o corpo de bombeiro. Porque você pega a Angela Merkel da Alemanha e manda ela ir lá, ela não chega. E se ela tiver que sair, também não sai. Isso é um fato. Como é que você... Você sabe que, além da área do estádio, você, para a Copa do Mundo, tem que ter mais duas áreas. Uma de 50 mil metros quadrados, outra de 30 mil VIP, veribip, aquelas coisas da FIFA. Como é que você pode fazer o negócio desse Itaquera? Você não tem como fazer isso. E num lugar onde não tem planta, não tem subsolo, não tem fundação, não tem caderno de encargos da FIFA, não tem mobilidade. Lá não tem rede hospitalar, lá não tem hotel para dormir. Como é que a Copa do Mundo não é só o gramado. Então, essa coisa da Copa do Mundo, ela, na verdade, corre até perigo. Porque sem São Paulo não há Copa do Mundo. E não se equacionou o problema de estádio em São Paulo. Mas não é que não se equacionou. Não se deu passo nesse sentido. Não se deu... Tem uma prosopopeia na mídia, mas isso não leva a nada. Mande apresentar os estudos iniciais de sondagem de solo. Para saber o que tem no subsolo. Não há nada disso. Portanto, eu não sei o que vai acontecer. Até porque isso são coisas dos poderes públicos.